Já instaladinho aqui a marítima dupla nessa plataforma, olha que bacana, hein? Volkswagen 715, oh, merece uma buzina bruta, né? Escuta aí! Show de bola, né? Sabe o que acontece? O caminhão não tem o ar comprimido. E aí, o que nós fizemos? Colocamos aquela eletropneumática aqui, né? Fica top demais, cara, fica showsácio. Escuta de novo esse som aí, que é maravilhoso, sim, senhor! Tchau!